Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ateliê Flávia Marchin. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Tentei fazer esse vídeo ao vivo, mas aí a internet estava travando, porque quando chove é assim mesmo. Então, para ficar com maior qualidade para vocês, é muito chato a gente assistir um passo a passo que fica travando. Então, eu resolvi gravar, porque para mim, na verdade, não faz diferença. Só que eu sei que muitas pessoas gostam de assistir o passo a passo ao vivo, porque aí já faz pergunta e eu já respondo e tudo mais. Então, chega de falação e vamos ao passo a passo. Olha, eu tenho essa bota aqui já faz um tempo. Para quem não sabe, eu sou apaixonada com botas. No inverno, se eu pudesse, eu usaria cada dia um par diferente. Inclusive, quem quiser me presentear com botas, será muito bem-vinda. Então, gente, essa bota, aqui no vídeo, ela está com um tom mais escuro, mas ao vivo ela está bem manchada, bem clara. Eu não gosto. Eu gosto de bota marrom, escuro ou preto. Porque aí combina com muitas roupas, né? Então, eu vou ensinar como faz para poder escurecer, envelhecer essa bota e aí poder usar por mais um muito tempo, né? Deixa eu mostrar aqui como que ela está do outro lado, tá? Ela está armadinha assim, porque eu coloquei o enchimento aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, essa é a bota. Observa que o solado dela está praticamente novo. Então, não vale a pena a gente jogar fora, pelo contrário, né? Vamos deixá-la com uma cara assim de mais conservada, mais nova. Primeiro, eu peguei um pedaço de espuma com detergente e água e fiz a limpeza em toda a bota. Deixei secar bem. Como ela é resistente, não descolou. Observa que está da mesma forma que antes. E aí, depois, eu usei o vinagre com um pano macio para terminar essa limpeza. Feito isso, peguei um pano apenas úmido com água e apliquei para remover aquele restinho de vinagre que possa ter ficado. Feito isso, deixei secar. E agora, eu vou fazer a pintura usando o aquabetume. Para quem não sabe, esse produto também é para couro, como mostra aqui nas aplicações. E eu vou usar um pincel bem macio para facilitar o meu trabalho, tá? Confesso para vocês que eu estava com medo de fazer esse trabalho, medo de estragar a bota, mas é muito tranquilo, tá? Pelo menos no meu caso aqui, eu não tive problemas algum. Vou fazer até de uma forma rápida para você ver que é super tranquilo. É só você aplicar dessa forma. Nos cantinhos, você capricha bem. Aqui, a fivela, eu apliquei fita crepe na fivela para não manchar, tá? Usei a fita crepe aqui, nas quatro fivelas. Você vem aqui, faz isso, capricha em todos os cantinhos, porque depois que estiver pronto, isso aqui vai aparecer. Aonde você não aplicou o produto, vai aparecer. Esses pinos, eu resolvi escurecer, tá? Mas poderia ter protegido para ficar da mesma cor. Aí, vai de acordo com o seu gosto. E o que eu fiz? Depois que eu terminei de aplicar em toda a bota, eu levei ao sol. E no primeiro momento, ela ficou um pouco, como que eu falo? Sem brilho, totalmente fosca, totalmente. Eu cheguei até a me assustar com isso. E pensei assim, se continuar fosco, eu vou ter que aplicar um produto para dar brilho. Mas, depois que o betume secou completamente, ficou com brilho até mais do que eu gostaria. Ficou muito brilhoso. Então, assim, não se assuste se no início ficar parecendo que você está estragando a sua bota. Pode fazer aí, como você observa, eu estou fazendo de uma forma muito tranquila, tá? Caprichando bem nos cantinhos para ficar um acabamento bem bacana. Se a gente capricha no acabamento de garrafa, imagina no acabamento de uma bota, né, gente? Vamos caprichar aí. O inverno está chegando e a gente tem que renovar aí as nossas roupas. Porque não tem como a gente jogar fora uma bota dessa, que está praticamente nova, né? Super conservada. Então, é isso. E aí, depois, eu coloquei no sol e secou e observei que apareceu algumas manchas. Por exemplo, vamos supor que aqui eu apliquei pouco produto. Então, eu vim e coloquei mais produto naquele local que eu estava observando, né, que estava com um pouquinho de mancha, como agora, por exemplo. É só isso. Simples assim, tá? Eu até pensei que se depois ela ficar sem brilho, eu vou utilizar um produto aqui. Mas, olha, eu nunca usei, tá? Então, é uma dica. Eu não sei se funciona. Se ela ficar sem brilho, eu vou utilizar silicone líquido, que é aquele produto que a gente aplica em moto. Mas, eu nunca fiz o teste com silicone, né? Aqui não fala que é para colocar em couro. Pelo contrário, né? Fala que é para renovar o brilho em partes plásticas. Não fala couro. Então, você vê aí se você quer fazer por sua conta e risco. Mas, gente, o restante, olha, é muito tranquilo, como você pode observar aqui. Procure espalhar bem esse produto, né? E depois que você terminar a pintura, lava esse pincel com água. Lava bem. Porque, senão, você vai perder o seu pincel, tá? O aqua betume é um produto maravilhoso. Eu amo trabalhar com aqua betume. Mas, você tem que tomar cuidado para poder proteger aí o seu pincel. Já vou mostrar a outra bota. A bota ficou assim. A primeira que eu trabalhei com ela. Já está completamente seca. Como eu disse, ela ficou com mais brilho do que eu gostaria. Tem algumas partes que ainda estão com uma mancha muito discreta. Mas, eu vou fazer a pintura nessas partes. E, de 0 a 10, eu gostaria de saber qual a sua nota para esse trabalhinho de hoje. Boas artes, ótimas vendas. Se é que você vai vender a bota, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri